Música Aí o levantamento para o meio da área, Matheus! Gol do PSTC, Matheus de cabeça! Não deu para o seu xará o goleiro Matheus Garbossi, que foi para a bola e ela foi para o fundo da rede. Matheus, deixa tudo igual, hein? Mais da risca, na cobrança ali, Matheus entrou também, tomou distância, autorizou o árbitro, lá vai Matheus, bateu o gol! Gol! Gol do PSTC! E é o PSTC para o Copense, não, é o Cascavel que sai tocando a bola pelo meio de campo, vai dominando ali o jogador, o Velberton. Perdeu a bola, sobrou com o PSTC para o Copense, entrou numa área, pode bater, sobrou, bateu e é gol! Gol do PSTC! E o gol, olha só o lance do gol, hein? Primeiro Jardiel com as mãos lá dentro da grande área, a bola volta para ele, de canhota, levantamento, Matheus subiu no meio da zaga, meteu a testa e fez o gol de empate. Vamos ver aí no replay, Matheusão, ele quer ouvir o som da torcida, lá em cima, de cabeça, no meio de três beck, ganhou na cabeça, ganhou no corpo e o camisa 18 quis ouvir aí o torcedor. Olha só, golaço, hein? Golaço! Quando o PSTC desce com o Matheus, chutou no goleiro, ele faz o domínio, linda pinta, lindo! Gol do Matheus! Bateu em cima do goleiro, testa, que fez uma grande defesa primeiro, depois sobrou com o Matheus, fez fila, foi fazendo fila, passou por um, por dois, com a testa, uma senhora de uma testada, né? É alto o goleiro, testa, e lá vai o PSTC Procopense, desce pelo meio, abriu aqui com o Caio, levantou na área, passou por um, bateu, entrou, é gol! Gol do PSTC Procopense! É o Matheus, Matheus número nove, tá lá, tá na bola! E a torcida incentiva, correu pra bola, Matheus, agora sim, bateu, é gol! 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 Você já não quer mais amar, sem rumo tá sem direção, Se encontra perdido no cais, querendo encontrar a solução Amigo, não faça entregar, eu sei tá ruim aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar, graças a Deus, vamos cantar! Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão Vamos à luta, a gente tem mais que lutar Tem que ir na nossa diretriz Ganhar e tentar ser feliz Tem que ir pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos Negro ou branco e silvio